Gosto de ti, porque gosto A razão não sei dizer Gosto de ti, porque gosto A razão não sei dizer Como tu de mim não gostas E eu quero para te esquecer Como tu de mim não gostas E eu quero para te esquecer Amor, não há razões Não há razões para gostar E no amor não há razões Não há razões para gostar Quando me estás a beijar Eu sei lá do que é que gosto Quando me estás a beijar Porque gosto de isto e logo Que tu de mim Se me perguntam Não sei a razão deste meu querer Se me perguntam Não sei a razão deste meu querer Gosto de ti Gosto de ti, porque gosto É tudo o que eu sei dizer Gosto de ti, porque gosto É tudo o que eu sei dizer É tudo o que eu sei dizer É tudo o que eu sei dizer